o que é pessoal uma capô aqui é um prito sadio bicho é minha não pé o cão aí ó alto que soa e perdendo aqui só tem as minhas minhas ali assim ó pra lá é sadio que sobra bom demais aí tem outro pra mim ele é bonito também muito dia capô tem outro grossão para ali assim eu não vou lá não que eu tô achado vou ver se vai dar de fio é dali parece que cair eu acho que ele caiu, fez um pauzão muito, um capuzão muito monstro de grande, ele é naquela posição ali assim ó, quando eu tava aqui eu meti com o indicador pau fino né, tinha esses pauzão grosso aqui eu deixei, eu meti só na parte aqui que eu ia derrubar, derrubar pra trás ali, pela posição ali, derrubar e aí e aí e aí e aí